A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina abriu nesta quinta-feira, dia 1º de junho, a Programação Especial do Mês do Meio Ambiente. A proposição da agenda foi do deputado Marquito, do PSOL, que preside a comissão. O primeiro dia da programação começou com a entrega de uma moção à jornalista Angela Bastos, uma das repórteres mais experientes e premiadas do Estado. A jornalista recebeu o prêmio pela sua trajetória e pela recente produção da série Originários SC, que conta a história dos povos originários de Santa Catarina, mostrando sua profunda relação com a natureza. Primeiro que eu fiquei super feliz quando soube da moção, mas eu acho que essa questão é o tema da matéria, que são os povos originários em Santa Catarina, que é um Estado que tem toda a sua formação pelos imigrantes que chegaram. E a gente está vivendo um momento muito tenso entre toda essa situação em função do marco temporal. Então hoje é dia da imprensa, hoje está começando a Semana do Meio Ambiente, tem o aplauso, a moção de aplauso e o marco temporal que está muito, muito em voga, muito importante. Em seguida, ocorreu um debate sobre o jornalismo ambiental, que contou com a presença de Fábio Bispo, da Infoamazônia e Report for the World, e Ana Carolina Dionísio, responsável pela comunicação do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, a Cepagro. A discussão girou em torno do marco temporal, tese aprovada na Câmara de Deputados, e que trata da demarcação de terras indígenas. Segundo Fábio Bispo, a tese busca prevalecer determinados grupos em detrimento ao outro, e é a principal ameaça contra os povos indígenas. A pauta ambiental hoje é a pauta do dia, ele é o assunto que rege os acordos internacionais, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação também com o nosso ambiente, com a nossa saúde. Então acho que é muito importante trazer esse assunto hoje para essa Casa Legislativa, que é o espaço também para o debate democrático e onde também são tomadas as decisões. Só espero que a gente possa colaborar e contribuir com esse debate. O mês do ambiente na Assembleia Legislativa seguirá até o dia 29 de junho. Na próxima segunda-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorre uma limpeza na Praia da Armação, como atividade de educação ambiental para as crianças. No dia 24, acontece uma mesa de debate junto ao terceiro encontro da Juventude Ambientalista de Palhoça. Já no último dia da programação, ocorre uma solenidade em homenagem às ativistas e juristas da causa ambiental, seguida de uma mesa de debate que ocorrerá no plenarinho.